Olha, o INCOB é importante para os comitês e para os membros de comitês pela troca de conhecimento, pela troca de experiências, pela troca de parcerias. Nós vemos o que está dando certo em um lugar, o que pode dar certo em outro, o que pode ser melhorado em um lugar com as experiências dos outros. Então, acho que ele é muito importante para a troca de conhecimento, para a confraternização de ideias, para a aproximação entre os vários comitês e as várias regiões do Brasil. Do meu ponto de vista, ele traz para nós o aprendizado de que o meio ambiente, os recursos hídricos, por mais que nós sabemos, por mais que nós tenhamos conhecimento, temos muito que aprender, muito que melhorar e muito por fazer pelos recursos hídricos e pelo meio ambiente. Para o CBH Caratinga, eu levo o aprendizado, a informação de que já avançamos muito, mas temos muito que avançar, temos muito que fazer, temos muito que trabalhar. trabalhamos muito, mas temos muito, muito, muito a trabalhar ainda.